e dos adjetivos, alguns advérbios também exigem um complemento regido por preposição. Vejamos alguns exemplos. Relativamente aos fugitivos. Veja, relativo a, o advérbio vai seguir a mesma regência. Relativamente a. Favoravelmente aos jovens. Favorável a no adjetivo, no advérbio, favoravelmente aos. Convenientemente a nós, a mesma coisa. Conveniente a, no advérbio, convenientemente. Correspondente, correspondentemente aos fatos. Se eu tenho correspondente aos fatos, no adjetivo, no advérbio a mesma coisa. Veja um outro exemplo. Jornais suficientemente corajosos para alguma coisa. Nós vamos trabalhar um pouquinho agora com o emprego de pronomes relativos. Por que ligado à regência? Porque os pronomes relativos vão exercer as mesmas funções que os substantivos podem exercer nas orações. Eles vão poder ser sujeitos, objetos diretos, objetos indiretos. E um grande problema que nós percebemos é que no empregar o pronome relativo como complemento de verbos, muitas vezes nós esquecemos que eles estão na mesma regência do verbo e precisam ser precedidos de preposição. Vamos então dar uma olhada no que são pronomes relativos. Os pronomes relativos constituem um tipo muito especial dentro da classe variável de palavras, que é a classe dos pronomes. Eles são assim chamados porque eles se referem, como regra geral, a um termo anterior, que é chamado de antecedente. Isto é, um termo com o qual ele mantém uma relação. Quanto à forma, embora se trate de uma classe de palavras dita variável, os pronomes relativos se apresentam de duas maneiras, variáveis e invariáveis. São considerados invariáveis. O pronome que, que é o pronome dito universal, o pronome quem e o pronome onde. São chamadas variáveis os pronomes o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujas, cuja, cujas, quanto, quantos e quantas. Antecedido da preposição a e da preposição de, o pronome onde, com elas, se aglutina, produzindo duas formas, aonde e donde, que veremos a seguir. Os pronomes relativos assumem um duplo papel no período, pois além de representar um determinado antecedente, eles têm a grande função de servir de conectivo, isto é, de elo, de subordinação, da oração subordinada adjetiva que eles iniciam. Assim, ao contrário das conjunções, que são apenas conectivos, não exercendo nenhuma função interna nas orações que iniciam, os pronomes relativos desempenham sempre uma função sintática nas orações a que pertencem. Os pronomes relativos podem exercer várias funções nas orações por eles iniciadas, funções sintáticas que um substantivo também exerce. Dessa forma, como já dissemos, eles podem ser sujeito de oração, objeto direto, objeto indireto, predicativo, adjunto adnominal, complemento nominal, agente de passiva e ainda adjunto adverbial. O emprego dos pronomes relativos faz parte, de uma certa maneira, da economia da língua. Uma vez que se nós tivermos duas orações independentes, nas quais uma palavra está repetida nas duas orações, não importando a função sintática que é exercida por essa palavra que está repetida nas duas orações, nós podemos unir essas duas orações em um período só, empregando-se o pronome relativo que irá substituir a palavra repetida na segunda oração. Isso contribui para a coesão textual, isto é, para o interrelacionamento dos termos no texto. Vamos ver um exemplo para percebermos como se dá essa união das duas orações absolutas com o pronome relativo. Vamos supor que eu tenha duas orações absolutas seguintes. O senhor vai escrever um relatório, é a primeira. E a outra, preciso muito desse relatório. Na primeira oração, a palavra relatório, que é um substantivo, exerce a função de objeto direto do verbo escrever. Já na segunda oração, a mesma palavra exerce a função de objeto indireto do verbo precisar de. Nós podemos unir essas duas orações e formar um só período, usando para isso o pronome relativo na segunda oração, porque ele vai substituir a palavra relatório, mantendo a mesma função sintática exercida por ela. Vejam, a oração ficará assim. O senhor vai escrever um relatório do qual preciso muito. O que aconteceu? A regência do verbo precisar está assegurada. Ele é um verbo transitivo indireto, que exige um complemento verbal precedido de preposição de. E o pronome relativo exerce essa função de objeto indireto, referindo-se ao seu antecedente, com o qual ele vai concordar em gênero e em número. Poderíamos escrever esse mesmo período da seguinte forma. O senhor vai escrever um relatório de que preciso muito, usando ou do qual ou de que. Nesse caso, com o uso do pronome relativo invariável, não há concordância de gênero e número, mas o período também estará absolutamente correto, pois a regência do verbo está garantida e o pronome relativo está exercendo a função de objeto direto. O que foge à norma culta é escrever este período da seguinte maneira. O senhor vai escrever um relatório que preciso muito. O pronome, que sem a preposição não pode ser objeto indireto, estará configurando um erro de regência, porque o verbo precisar precisa de uma preposição, porque ele é um verbo transitivo indireto. Escrever dessa forma é o mesmo que escrever preciso relatório. Ninguém fala assim, ninguém escreve assim. Eu preciso de relatório.